Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios do suco de marmelo para a saúde. As flores desta árvore tem a tonalidade rosa ou talvez uma coloração meio amarelada. E o fruto marmelo chega a medir em média de 10 a 12 centímetros. Sua cor é amarela ou um pouco verde e sua casca é coberta por um tipo de penugem que geralmente some quando a fruta se encontra na fase adulta. O suco de marmelo é uma ótima forma de usufruir todos os benefícios do marmelo. Então confira agora os 10 benefícios do suco de marmelo para a saúde. Suco de marmelo para hidratar. Em primeiro lugar, quanto à composição e valor energético do suco de marmelo, observe que essa fruta tem um elevado teor de água e por sua vez possui baixa caloria, cerca de 25 quical por 100 gramas. Por isso, se torna uma boa maneira de manter-se hidratado, mesmo estando em dieta. Prevenção do câncer. O suco de marmelo contém um elevado nível de antioxidantes, tais como os compostos fenólicos e de fitonutrientes, que é bastante eficaz na neutralização, bem como eliminação de radicais livres no corpo. Colesterol. A fruta é indicada para pessoas que apresentam o colesterol ruim e elevado. As cibres solúveis presentes no suco de marmelo ajudam a reduzir a absorção de colesterol. Pressão sanguínea. O potássio é um dos minerais mais importantes presentes no suco de marmelo, que é essencial para a manutenção da pressão arterial e facilita a transferência de fluidos e eficaz para as células do corpo. Suco de marmelo como uma fonte de potássio. O suco de marmelo é uma grande fonte de potássio. Ele protege os músculos e ajuda na prevenção de cãibras e auxilia o controle da pressão arterial. Saúde do cabelo. O suco de marmelo possui uma boa quantidade de mineral, como ferro, cobre e zinco. Isso faz com que aumente o fluxo sanguíneo para o couro cabeludo e da pele, o que pode aumentar a saúde do folículo de cabelo e estimular o crescimento do cabelo. Perda de peso. O suco de marmelo possui grandes quantidades de fibras, sendo um laxante natural que auxilia na evacuação. Além disso, possui poucas calorias, auxiliando no emagrecimento. Suco de marmelo para o intestino. Além do funcionamento geral do trato digestivo, as fibras presentes no suco de marmelo podem ajudar a prevenir certas condições gastrointestinais. Suco de marmelo para diminuir o ácido úrico. O gosto amargo do marmelo se dá pela presença de ácido málico. Esse ácido auxilia na neutralização do ácido úrico no organismo. O ácido úrico, em níveis elevados, causa uma formação de cristais nas articulações, causando dor. Digestão. As fibras solúveis e as pectinas do suco de marmelo ajudam no processo de digestão dos alimentos. Seu consumo previne a desidratação, quando ocorre episódios de vômitos e ajuda no tratamento de doenças estomacais. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas.